A CNH Social é um programa estadual em que dá direito à população de baixa renda a estar tirando sua primeira habilitação. Lembrando que não pode ter iniciado nenhum outro processo em nenhum outro momento. É a primeira habilitação. A partir dos 18 anos tem que estar devidamente cadastrado no Cade Único, aqui no Cras. Não pode ultrapassar a renda máxima permitida, que é de meio salário mínimo per capita. Bom, e como que funciona? Para aquelas pessoas que têm dúvida quanto a esse programa, é ligado aqui ao Craso, é apenas ao Siretran, ao Detran do Estado, como que funciona essa situação? Então, a CETASC, que é a Secretaria do Estado de Assistência Social, vai estar disponibilizando, assim que regulamentado, um site para que o cidadão faça sua inscrição através de lá. Lembrando que até o momento só foi concebido a isenção das taxas do Detran. Então, as taxas que são pagas pela autoescola ainda não estão em vigor. Importante a gente destacar que é um programa muito importante, por isso a gente frisa mais uma vez aquelas pessoas que possuem Cade Único, estar sempre com seus dados atualizados para ter esses benefícios. Sim, sim. É muito importante estar com o cadastro atualizado. Lembrando que a gente solicita, o prazo máximo para a atualização são dois anos, mas a gente sempre pede para todo ano estar atualizando, porque pode acontecer de mudar de endereço, mudar a estrutura da família, a estrutura de renda. Bom, e qualquer dúvida, a gente pode sempre dizer que o pessoal do Craso está à disposição para a população aqui do nosso município. Sim, estamos sempre à disposição aqui nos horários de atendimento.